Eu sempre fui muito pobre, muito mesmo, a gente sempre teve uma condição bem precária. Como a condição de vida era difícil lá em São Paulo, meu pai resolveu que nós tínhamos que mudar pra Minas Gerais pra morar mais perto da minha avó. E assim foi, eu, meu pai, minha mãe e a minha irmãzinha. Até que com o tempo meu pai resolveu voltar pra São Paulo, porque ele arrumou um emprego e começou a mandar dinheiro pra gente. Eu, com oito anos de idade, ficava praticamente sozinha em casa, porque minha mãe vivia no hospital com a minha irmã. Eu não sabia o que ela tinha, porque ela nunca me disse, mas eu sabia que a minha irmã, ela era doente. Depois de quatro anos, a minha mãe simplesmente morreu. E ficou muito difícil, meu pai teve que voltar e acabou que eu tive que morar com a minha tia, porque meu pai não conseguia trabalhar, cuidar da minha irmã no hospital e cuidar de mim. Morando com a minha tia foi incrível. Ela era uma mulher amiga, cuidava de mim como mãe mesmo, me dava tudo o que eu precisava e foi uma fase maravilhosa. Só que eu tive que morar com ela um tempo e depois morar com a minha avó. A minha avó ajudava o meu pai, assim, a cuidar da minha irmã, às vezes levar ela pro hospital. Só que ela vivia assim, humilhando a gente, falava que não era obrigada, que não era responsável pela gente, que meu pai tinha que cuidar e aquilo machucava de certa forma. A gente tava crescendo e a minha avó ficava um pouco incomodada. Cá entre nós, eu acredito que ela ficou com um pouco de ciúmes do namorado dela. O namorado dela era bem mais novo do que ela e eu já tava ficando mocinha. Então, ela começou a meio que querer me despachar da casa dela. Não sei se era medo de eu me relacionar com ele, eu não entendo. Eu já tava com 12 anos de idade, quando ela simplesmente disse que tinha que viajar e que precisava da gente ir embora. Então, o meu pai pegou eu e a minha irmã e levou a gente pra casa que a gente nasceu, lá em São Paulo. Uma casa bem pobre. E ali, o meu pai começou a trabalhar e cuidar da gente. E eu, com 12 anos de idade, tinha que cuidar da casa, da comida, da roupa e da minha irmã doente, porque o meu pai tinha que trabalhar. Então, a responsabilidade passou total pra mim. A minha irmã tava crescendo e ela era uma menina muito linda. Ela tinha um olho maravilhoso. Ela era uma menina maravilhosa. E o meu pai simplesmente se apaixonou por uma mulher do hospital, que trabalhava no hospital. Ele começou a se apaixonar por ela toda vez que ia levar minha irmã pra lá, né? O fato é que ele passou a não dar mais atenção pra mim e pra minha irmã, não cuidar de mim e dela, pra simplesmente ir atrás dessa mulher. E teve um dia que ele simplesmente foi e nunca mais voltou. Não ligou, não mandou mensagem, não mandou dinheiro. E eu olhei, na beirada dos meus 15 anos de idade, prestes a fazer os meus 16, sem saber o que fazer da vida. Sem saber como eu ia me sustentar. E tava passando por muita dificuldade. Eu chorava muito, sofria muito. Comecei a pensar o que eu poderia fazer pra ganhar dinheiro, pra ajudar minha irmã. Porque eu não sabia o que tava acontecendo. Eu sabia o que ela tinha e não podia ajudar ela no tratamento dela, porque eu era menor de idade. Foi quando eu decidi começar a fazer unha. Comecei a trabalhar de manicure. E com o tempo, minha irmã começou a dar muito trabalho. E eu me dedicava muito a manicure, porque eu comecei a querer juntar meu dinheirinho pra reformar a casa, sabe? Tipo, a gente não tinha nem descarga em casa. Era muito pobre mesmo. Então eu queria dar uma reformadinha na casa. Tava ficando mulher e queria ter uma vida boa. E tentava dar de tudo pra minha irmã. Era pouco, mas era o que eu tinha na época. E ela começou a se envolver com as pessoas muito erradas. Como ela, assim, ela era revoltada, ela era infeliz. Ela começou a me desrespeitar. E ela começou a me dar perdido. Começou a mentir pra mim. Começou a fugir de casa. Começou a envolver com uma galera muito barra pesada. E aquilo era preocupante. E eu tentava conversar com ela, ela não me ouvia. E eu sofria muito. Era muito difícil toda aquela situação. Eu não tava mais aguentando. Eu tava esgotada. Eu tava esgotada. Completei os meus 18 anos. Graças a Deus a casinha tava reformada. E o relacionamento com a minha irmã era muito triste. E nessa época minha irmã começou a não querer mais ir pra escola. E eu não entendi o que que era. Não tinha voz na escola. Eu comecei a falar. Eu sou responsável por ela. Mas como eu era menor de idade. Não me davam credibilidade. E simplesmente ela me disse que a mãe de uma coleguinha dela. Proibiu ela de chegar perto da colega. Porque falando que ela tinha HIV. Que ela tinha AIDS. E pra ela foi muito difícil ela ouvir isso. Porque eu nem sei se ela sabia que ela tinha. Mas eu fiquei muito revoltada. Porque eu não sabia que ela tinha isso. Porque ninguém nunca me falou. Eu nunca tive acesso aos documentos da minha irmã. Eu realmente não sabia o que tava acontecendo. E como lidar com isso. Mas a partir daquele momento eu comecei a pagar pelos remédios. Porque eu não podia levar ela em consulta. Eu não podia fazer muita coisa por ela. Então eu pagava os remédios. Eu pesquisava como que eu poderia comprar os remédios. Quais remédios eu poderia dar. E ela também sabia o nome dos remédios. E era a forma que eu ajudava a minha irmã. Só que mesmo assim ela continuou envolvida com muitas pessoas da barra pesada. Ela me desrespeitando num nível assim insuportável. Eu não tava mais aguentando aquela vida. Eu já tava com 18 anos de idade. Quando eu não tava mais aguentando viver daquele jeito. A minha vida tava totalmente desequilibrada. Por conta do comportamento da minha irmã. Então eu decidi que mandaria ela pra morar com a minha tia. E aí ela foi. Com raiva de mim mais foi. Porque ela não queria ir. Mas eu obriguei. Mas eu sabia que era o melhor pra ela. Eu sabia que lá ela poderia ter uma vida boa. E talvez ser mais amada. E respeitar alguém que fosse diferente. E também respeitei a raiva dela comigo. Até me afastei. Até que um dia meu telefone tocou. A minha tia me ligou falando pra eu ir correndo. Que a minha irmã não tava normal. Gente, quando eu cheguei na casa da minha tia. A minha irmã, ela era muito bonita. Como eu falei, ela tinha os olhos claros. Ela tava com o olho pra fora. Com o olho meio que esbugalhado. Meio que zarolho assim, sabe? E ela tava meio que dando uns xiliques. Ela não conseguia reconhecer. Eu dei um surto quando eu vi daquele jeito. Liguei pro meu pai. Ele chegou lá, viu ela naquela situação. Ela tava sendo medicada. Minha tia disse que ela teve uma dor de cabeça muito forte. Levou ela no hospital. E aplicaram remédio nela. E aí o meu pai começou a chorar igual uma criança. Como ele nunca tinha chorado antes. Não sei se foi arrependimento. Mas a minha irmã, ela tava mudada. Ela tava estranha, sabe? Ela tava como se algum bicho tivesse picado ela. E tivesse deformado ela. Ela tava num estado muito bizarro. Depois disso, ela começou a dar várias convulsões. Aí ela teve que ser levada pro hospital. Aí ela ficou internada. Foi levada pro hospital. Ficou entubada. Teve sete paradas cardíacas. E simplesmente morreu. Com 16 anos de idade. Bom, depois de um tempo. Eu acabei conversando com a minha tia. E minha tia, ela era aquela pessoa muito religiosa. Muito, muito mesmo. E ela era daquelas que ia pra igreja. E acreditava muito no poder da cura. E a gente acabou descobrindo que o pastor. Falou tanto pra minha irmã. Quanto enfiou na cabeça da minha tia. Que a minha irmã tava curada. E por isso que a minha irmã. Parou de tomar os remédios. E aí a doença atacou. E dessa vez ela não aguentou. A história da minha irmã é uma história de luta. Ela nasceu precisando de ir pro hospital e vencer pra ser alguém na vida. Ela tentou. Ela se dedicou. e eu sei que de certa forma, além dela ter nascido com essa doença, ela ainda nasceu e cresceu com a falta de uma mãe e de um pai, de um amor, de um apoio. Por mais que eu tentei dar vida por ela e fazer muito por ela e fazer muito por ela não foi o suficiente. E eu fiquei muito triste. Essa história a gente pode colocar vários títulos nela. Uma mãe que morreu e duas filhas que tiveram que vencer sozinhas ou um pai que se apaixonou por outra mulher e abandonou as duas filhas sendo que uma tava doente. A gente pode falar sobre revolta, a gente pode falar sobre fé e principalmente sobre idolatria. Que eu acredito que foi a idolatria da fé da minha tia, de acreditar que ela tava curada e não dar os remédios pra ela, que fez ela voltar ao estado crítico com o qual ela sempre se encontrava e chegar a óbito. Então a gente tem sim que ter limite no que a gente acredita e saber também fazer a nossa parte. Eu acredito que a fé é importante, que Deus cura mesmo, que milagres acontecem, mas a gente precisa de qualquer jeito se cuidar na carne, se cuidar na saúde, fazer a nossa parte aqui na terra. E claro, é uma coisa que eu não sei explicar. Ao mesmo tempo me dói, eu sinto culpada, eu penso que eu poderia ter feito alguma coisa a mais, mas ao mesmo tempo não é culpa minha. Eu sei que eu me dediquei como irmã, eu fiz a minha parte e eu nunca desisti, eu sempre tentei, lutei, perdi a minha mãe, perdi a minha irmã e o mais chato é que eu perdi o meu pai pra uma pessoa que tava viva, né? Ele não deu assim um amor, um carinho, atenção que ele poderia ter dado. Hoje ele liga às vezes, a gente conversa às vezes. Eu continuo lutando, eu continuo tentando, eu acredito que eu sou uma mulher muito forte por isso, eu passei por muitas coisas e agora na minha cidade eu sou conhecida por isso. Eu sou inspiração pra várias mulheres. Eu ajudo, eu uso a minha história de exemplo, uso a minha história pra ajudar outras pessoas a superarem. Graças a Deus hoje eu sou um exemplo e o que eu digo pra vocês é pra vocês nunca desistirem, eu nunca desisti. Sempre vou lutar e tô aqui e a minha vida sempre vai ser uma luta independente de como vai ser o final dela. Oi, eu sou a Maquete, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente fala sobre vários assuntos, na verdade, a gente fala sobre doença, apoio, madrasta, sobre fé, sobre idolatria. Realmente é uma história que ela é cheia de falhas, né? Mas ao mesmo tempo é a história dela, com o final triste, infelizmente. Mas fica de exemplo, né? Pra gente aprender mesmo. Eu achei muito legal o que ela colocou sobre o limite, sobre a gente fazer a nossa parte na terra, sobre a gente se cuidar, sobre a gente amar o próximo, sobre a gente ter empatia, tudo isso é muito importante. Principalmente sobre você ter força, ter fé, ter garra, lutar e nunca desistir dos seus sonhos ou de onde você quer chegar. Deixe nos comentários se você já perdeu alguém assim também. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.